Vamos lá então, gravando em 3, 2, 1... Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente encerra uma série, isso mesmo, a gente encerra o livro Peter Pan, do J.M. Barrie, hoje o capítulo número 7. A gente encerra essa história. Se você está vendo pela primeira vez, essa é uma leitura guiada, explicada, traduzida, contextualizada, enfim, onde eu faço uma leitura de um livro famoso, ou de uma história famosa, e essa história foi facilitada, ou seja, não é exatamente o livro original. Ele é uma história facilitada, neste caso, para o nível A1 de inglês, para o nível realmente iniciante. Então, você que está bem no comecinho, bem no básico, isso daqui é o tipo de leitura ideal para você, tá bom? Então, se você já está acompanhando tudo, legal, a gente vai para o capítulo 7. Se você está vendo pela primeira vez, pausa aqui, volta lá atrás, assiste desde o primeiro capítulo, que aí você vai entender a história toda, tudo o que já aconteceu até agora e tem bastante coisa, beleza? Vamos lá, então? Senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar palavras novas, expressões, dicas que eu te dou durante a leitura e bora para o vídeo. Ok, vamos lá, então? Chapter 7 Home At Last At the Darling Home, Mr. and Mrs. Darling and Nana are desolate. They always think about Wendy, John and Michael. They look at three empty beds and tears come to their eyes. Mr. and Mrs. Darling never smile or laugh anymore. Mrs. Darling sits in the silent nursery and cries. She thinks of her children, their games and their happy voices. Nana tries to comfort her, but nothing can make Mrs. Darling happy. One night, after several months, something incredible happens. Wendy, John and Michael fly into the nursery. Mrs. Darling is sitting near the fireplace. Vamos lá. No começo aqui diz, chapter 7, capítulo 7, home at last. Finalmente em casa. Isso é uma expressão, quando a gente fala assim, oh, finalmente alguma coisa, existe aquela outra palavra que parece finalmente e você tem a expressão at last, tá? Então, ele diz aqui, At the Darling Home, Mr. and Mrs. Darling and Nana are desolate. Então, na casa dos Darling, Mr., o senhor e a senhora Darling e a Nana, Nana, se você não viu lá no começo do vídeo, ou se você não lembra lá no começo da história, na real, é a cachorrinha. É a cachorra que ajuda a cuidar deles. Então, eles estão desolados. They always think about Wendy, John and Michael. Então, eles sempre pensam a respeito de Wendy, John e Michael. They look at the three empty beds and tears come to their eyes. Eles olham para as três camas vazias e lágrimas vêm aos seus olhos. Mr. and Mrs. Darling never smile or laugh anymore. Então, o senhor e a senhora Darling nunca sorriem ou riem de novo. Eles não estão rindo ou sorrindo novamente. Mrs. Darling sits in the silent nursery and cries. Então, a senhora Darling se senta no berçário silencioso e chora. She thinks of her children, the games, and the happy voices. Ela pensa nas suas crianças, nos seus jogos e nas suas vozes felizes. Nana tries to comfort her, but nothing can make Mrs. Darling happy. A Nana tenta confortá-la, mas nada consegue fazer a senhora Darling feliz. One night after several months, something incredible happens. Uma noite, depois de vários meses, algo incrível acontece. Wendy, John and Michael fly into the nursery. Então, a Wendy, o John e o Michael voam para dentro do berçário. Mrs. Darling is sitting near the fireplace. Então, a senhora Darling está sentada próxima à lareira. Mother, mother, we're home, says Wendy. Mrs. Darling turns around and sees her three dear children. Is this true or is it a dream? I can't believe it, she says. Oh, mother, we're home at last, the children said. Wendy, John and Michael embrace the mother and kiss her. How wonderful to see you, my dear children. How wonderful to hear your sweet voices. Oh, let me look at you. She calls Mr. Darling. Mr. Darling is very happy and surprised. There is great joy in the darling nursery tonight. Mother, says Wendy. Peter Pan and the lost boys are here too. They are waiting outside. The six lost boys slowly enter the nursery. They look at Mrs. Darling and smile at her. Mother, mother, we're home, says Wendy. Mãe, mãe, estamos em casa, diz a Wendy. Mrs. Darling turns around and sees her three dear children. Então, a senhora Darling se volta, se vira e vê as suas três queridas crianças. Is this true or is it a dream? I can't believe it, she says. Isso é verdade ou é um sonho? Eu não posso acreditar nisso, ela diz. Oh, mother, we're home at last, the children say. Então, oh, mãe, a gente está em casa finalmente, as crianças dizem. Wendy, John e Michael abraçam a mãe deles e a beijam. E a beijam nesse caso, né? Usar a concordância verbal correta em português, por favor. How wonderful to see you, my dear children. Então, que maravilhoso ver vocês, meus doces filhos, meus queridos filhos. How wonderful to hear your sweet voices. Que maravilhoso ouvir suas doces vozes. Oh, let me look at you. Ah, me deixe olhar pra vocês. She calls Mr. Darling e ela chama o Sr. Darling. Mr. Darling is very happy and surprised. O Sr. Darling está muito feliz e surpreso. This is great joy in the Darling nursery tonight. Então, há grande alegria no berçário dos Darling hoje à noite. Mother, says Wendy. Peter Pan and the lost boys are here too. They're waiting outside. Então, mãe, disse a Wendy. O Peter Pan e os garotos perdidos estão aqui também. Eles estão esperando lá fora. The six lost boys slowly enter the nursery. They look at Mrs. Darling and smile at her. Então, os seis garotos perdidos lentamente entram no berçário. Eles olham para a Sra. Darling e sorriem para ela. Vamos terminar a página aqui. Bota bem no meio aqui. Mother, these are the lost boys. They haven't got a mother. Can they stay with us? Says Wendy. What dear little boys? Says Mrs. Darling. Of course they can stay with us. And where is Peter Pan? Vamos só aqui. Mãe, mother, these are the lost boys. They haven't got a mother. Can they stay with us? Says Wendy. Então, mãe, estes são os garotos perdidos. Eles não têm uma mãe. Eles podem ficar conosco? Disse a Wendy. What dear little boy? Says Mrs. Darling. Então, que garotinhos queridos. Ou que meninos queridos. Depende muito da tradução, mas as duas são válidas. Disse a senhora Darling. Of course they can stay with us. And where is Peter Pan? É claro que eles podem ficar conosco. E onde está o Peter Pan? Vamos aqui para baixo, para a última página. Peter entered the nursery and says, I am here, but I don't want to stay here. I don't want to go to school and I want to grow up. I want to be a young boy forever. I must return to Neverland. I am happy with the Indians and the fairies. Wendy is surprised and says, Wendy is surprised and says, But Peter, when will I see you again? Mrs. Darling says, I have an idea. Wendy, you can visit Peter in Neverland every spring. And you can stay there for a week. Can I really go to Neverland every spring, mother? Asks Wendy. Peter looks at Mrs. Darling and asks, Is that a promise? Of course it is, says Mrs. Darling. Then I want spring to come quickly, says Peter. Yes, very quickly, says Wendy. Vamos até aqui. Peter enters the nursery and says, Então, o Peter entra no berçário e diz, I am here, but I don't want to stay here. Então, eu estou aqui, mas eu não quero ficar aqui. I don't want to go to school and I don't want to grow up. Eu não quero ir para a escola e eu não quero crescer. I want to be a young boy forever. Eu quero ser um jovem garoto, um menino, para sempre. I must return to Neverland. I am happy with the Indians and the fairies. Eu devo retornar para a terra do nunca, o Neverland. Eu estou feliz com os índios e as fadas. Wendy is surprised and says, But Peter, when will I see you again? A Wendy está surpresa e diz, Mas Peter, quando eu o verei de novo? Mrs. Darlene diz, I have an idea. Wendy, you can visit Peter in Neverland every spring. You can stay there for a week. Mrs. Darlene diz, Eu tenho uma ideia. Wendy, você pode visitar o Peter in Neverland. Toda a primavera. E você pode ficar lá por uma semana. Can I really go to Neverland every spring, mother? Asks Wendy. Eu posso mesmo ir para Neverland. Toda a primavera, pergunta Wendy. Peter looks at Mrs. Darlene and asks, Is that a promise? Então Peter olha para a senhora Darlene e pergunta, Isso é uma promessa? Of course it is, says Mrs. Darlene. Então, claro que é, disse a senhora Darlene. Then I want spring to come quickly, says Peter. Então eu quero que a primavera venha rápido, disse o Peter. Yes, very quickly, says Wendy. Sim, muito rapidamente, disse a Wendy. Para a gente encerrar aqui, pronto. Come on, think. Let's fly home and wait for spring, says Peter. Peter punned and think about fly out of the nursery window into the night sky. Their destination? Neverland. The end. Então, Come on, think. Let's fly home and wait for spring. Então, vamos, think. Que é a Tinkerbell, a fada sininho. Vamos voar para casa e esperar pela primavera, disse o Peter. Peter punned and think about fly out of the nursery window into the night sky. Their destination? Neverland. Então, Peter punned and think about voam para fora do berçário, da janela do berçário, para dentro do céu noturno. Seu destino? Neverland. E fim. Esse foi, então, o capítulo 7 e o final dessa história muito legal do Peter pun, do J.M. Barrie. E eu gostei bastante, né? A gente conhece essa história das animações que a gente vê, né? Que a gente assistiu através dos anos. Mas, é muito interessante a gente ver o livro também de onde isso saiu. Ah, e um livro facilitado? Sim, mas a história em si é a mesma, tá? Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito, que logo, logo, já no próximo vídeo, próximo vídeo de leitura, a gente tem mais uma história super legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view, eu vejo você no próximo livro ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.